Boa tarde, amigos aí, meus amigos, meus amigos que estão aí lutando aí pra melhorar de vida, né, gente? Vocês que estão aí lutadores aí, mãe de família, pai de família, gente, tô trazendo aqui o jogo da Loto Fácil para o dia de hoje, terça-feira, 31 de maio, né, de 2022, gente, Loto Fácil, o concurso de ontem, segunda-feira, 25 e 34, foi esse aqui, né, gente? Como vocês podem ver, em cima desses é que eu vou fazer o concurso de hoje. Ontem eu fiz 10 pontos, né, eu não considero um resultado mau, né, porque é uma planilha que eu estou ainda testando, né, gente? Então, quem quiser jogar hoje, gente, pra hoje, tá, é o que eu vou jogar, o que eu tô passando aqui, gente, é o que eu jogo, deixando claro, tá? Então, eu vou jogar aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, por quê? Porque aqui começou com 7, é muito difícil quando começa com 7, viu, gente, vocês sabem disso, né? Muito difícil mesmo quando começa com 7, é muito difícil, né? Desculpa que eu tô tremendo aqui, porque, segurar com uma mão só. Então, é muito difícil quando começa com 7. Então, tá aqui, ó, então eu vou jogar hoje 1, 2, 3, 4, 5, 6, não vou jogar o 7, né, porque já começou com 7, não veio o 9, eu vou colocar o 9, não veio o 13, né, gente, eu coloquei o 13, não veio o 19. Aí, como eu não tive mais escolha, aí eu peguei aqui, o 22 que veio, que é um número que tá vindo quase que sempre, o 24 que não veio, eu coloquei, e o 25 que veio, mas eu coloquei, porque ele praticamente é quase 100% dele estar vindo. Aí faltou 3 números, aqui tem 12. Faltou 3, e aí eu tive que escolher entre os que vieram, né, e os mais complexos, para que eu possa completar meu jogo. Aí eu peguei o 12, o 16 e o 17, que vieram dia 30 ontem, aqui, ó, 12, 16 e 17. Não peguei o 15, por quê? Porque ele raramente vem. Aí eu completei o meu jogo aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24 e 25. Então esse, gente, é o jogo, né, da Loto Fácil para hoje, dia 31 do 5, né, gente, dia 31 do 5, né, ou para o concurso 25, 35, tá, gente? Deixando bem claro que vocês possam ver aí, ó, entendeu, gente? Esse concurso aqui é o concurso de ontem, dia 30, e esse é o que eu vou jogar hoje, tá, gente? Espero que vocês aí me acompanhem aí, porque, né, se eu ganhar e vocês não acompanharem, né, gente, chorar vai ser pouco, né? Por menor que seja o prêmio, vale a pena qualquer micharia, né, gente, qualquer dinheirinho. Então vamos aí, gente, eu estou aqui só testando a minha tabela que eu estou, eu já acabei, mas eu estou reformulando com esses jogos aqui, tá, gente? Então tá aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24 e 25. Gente, boa sorte, que Deus dê muitas bênçãos aí, e vamos lá, né, gente? Sempre em frente, nunca desistir, sempre em frente. Obrigado aí, gente, falou o Carlos G.